Música Logo em frente a sala dos milagres o Romeiro vai poder encontrar o espaço do Romeiro. O local é de fácil acesso e disponibiliza vários serviços. Os estandes já estão prontos, todos montados e quem passar por aqui durante a romaria vai encontrar estandes da AFIP, de atendimento ao Romeiro, estande dos Correios, que também está aqui para atender os Romeiros, estande da Rádio Vox Patris e também da Rádio Difusora. Além de locais reservados para assessoria de imprensa, polícia civil, para a escola do grupo religioso São Vicente de Paulo, que trabalha com educação e evangelização, além do estande de animação vocacional. Tudo isso é para atender e receber melhor você, Romeiro, que vem de todos os lugares do Brasil para participar dessa grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno, que vai até o dia 6 de julho, no domingo. A expectativa é que cerca de 2,5 milhões de devotos passem por Trindade nos 10 dias de festa. Thalita Carvalho, de Trindade, na Romaria 2014. Música Música